A fé move montanhas e reúne multidões como essa, no povoado Alagoas, município de Itaberaba, na Romaria Vocacional, que reúne os católicos dos 23 municípios que fazem parte da Diocese de Rui Barbosa. Foi muito bom, porque a gente estava na expectativa até então, a gente não conhecia, né? Mas o nosso padre levou essa informação da Diocese aqui, dessa Romaria, que quando a gente chegou aqui a gente viu que é uma coisa muito bonita e antiga, né? É pena que a gente não conhecia mais tempo. Achei muito bom, lindo, maravilhoso. A gente vê que a cidade está respirando assim, ó, respirando fé. Muito bonita, muita gente, gostei muito. É uma alegria que não tem definição, porque muita gente são pessoas de todas as paróquias, de outros de Diocese, são pessoas que comungam da mesma fé, cada um na sua singularidade, mas cada um com aquele amor, com aquele carinho. A Romaria foi em celebração aos 60 anos de existência da Diocese de Rui Barbosa e dos 25 do Bispo do André, à frente dela. Nesses 60 anos de Diocese, toda uma história que ela tem, uma história de fé, mas uma história de fé encarnada na vida do povo, não é uma fé, uma fé abstrata, uma fé, uma igreja lá nas nuvens, mas a gente percebe uma Diocese muito encarnada na vida desse povo, dessa porção do povo de Deus, da Diocese de Rui Barbosa. E também essa história de fé e de profetismo da nossa Diocese, se deve muito aos nossos bispos. Desde o início, a gente ficou muito tocado aqui na Bahia, sempre foi na Bahia, pela acolhida. Não só o calor da Bahia, comparando com o país mais frio da Europa, mas o calor humano. Então, esse é o espírito da acolhida. O povoado de Alagoas foi escolhido para a Romaria devido à história de Maria Nilza, a qual em vida dedicou seu tempo nessa comunidade, ajudando os mais pobres. E muitos atribuem a ela diversas curas de doenças, após ela ter presenciado a aparição de Maria, Mãe de Jesus. E desde então, a localidade vem se tornando um local de peregrinações. Maria Nilza é uma pessoa especial, que desde a hora do nascimento, toda a sua vida foi pautada pela dedicação ao próximo, pautou a ação ao semelhante. E a gente acredita uma pessoa que tinha locução interior, sentia a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora na sua vida. Quando ela nasceu, ela foi uma pessoa diferente. Não foi de meu tempo, mas minha avó e minha mãe contavam. Que aí, na hora que ela nasceu, apareceu um sinal lindo no céu, uma coisa diferente. Aí a moça que veio disse assim, compadre Tiotônio, que era o pai dela, venha ver que coisa linda, não é tempo de lua cheia. E um sinal lindo que os raios entravam, indicavam que chegavam até o quarto dela, aqueles raios luminosos. Aí ficaram assustados. Quando foi depois que ela cresceu, que veio o milagre, ela nasceu no dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Que aí foram entender que aquele sinal já foi porque era uma pessoa assim, abençoada, uma pessoa diferente, de antemaneira. E só vivia, o que ela tinha, ela dava. Até ela recebesse aqui, você desejasse, ela já estava passando pra você. E aquelas pessoas chegavam doentes com aquela enfermidade, aquela coisa triste. Ela ia lavar, limpar, ela novinha, se passasse um... Que antigamente tinha muito aleijado, que passava todo sujo, todo de coisa, né? Ela tinha que acolher aquela pessoa, procurar roupa, mandar dar o banho, dar comida, arranjar um trocadinho e procurar saber até onde ele morava pra poder enviar aquelas pessoas. Era dessa maneira. E a Romaria Vocacional, que começou com muita fé, terminou com muita festa e alegria, ao som da banda Amor Maior. Realmente foi um belíssimo evento, que merece ser compartilhado várias vezes, viu? Olha só, se você não segue o nosso Instagram, siga lá, arroba o portal VR14. E se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as nossas coberturas, aqui em Itaberaba e em toda a região.